Olá no clube! Olá no clube! Beijo de amor eu tava É o hino do clube, gente! Aí, Gugu! Eu omitia o meu calaba Só pra não ver tudo acabado Errou, errou Fazia de tudo pra satisfazer Que não tinha defeito pra mim É uma chama que não tinha fim De repente eu botei na slogan Me livrei desse passo querer Acabou o efeito do amor Eu vou ficar de novo Olhando! Eu vou ficar de novo 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 Afilandou! Mas acabou! Eu vou ficar de novo Eu não tenho mais de novo Você pode ter quem quiser Eu vou começar minha vida Eu vou ficar de novo 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 Tudo pra santes fazia Que não tinha defeito pra mim Eu achava que não tinha fim De repente eu botei na cities E nem do clube do ARDN Acabou! Acabou, Efe, já dizia Galvão Bueno, acabou! Acabou, Efe, já dizia Galvão! Acabou, Efeito do amor Eu não tenho mais que caída Alô, Marcinho! Eu vou resolver o dia pra você Se encontrar, ser feliz Bola no clube, bola no clube Só que não acabou, não acabou não, hein Vamos cantar mais uma da firma Vamos se preparar pro DVD, vambora Cantem, vem Se o negócio é brigar, discutir relação Sobe de patamar, por de seu coração eu não vou Eu não vou aceitar, sua provocação não É melhor evitar, pelo sim, pelo não Só pra me enganar Agora pode gravar o DVD, agora pode, né? Só pra me enganar, pode beijar no fogo Para de perder, viver esse filho genioso e fiel Eu chego tarde, mas o povo vai viver Agora explodiu, explodiu! A nossa fortaleza, esse meu peixe um Então por gentileza, esse meu peixe um Deita com a luz acesa, põe aquele perfume Hoje a sobremesa é você, a nossa! A nossa fortaleza, esse meu peixe um Então por gentileza, meu bebê Deita com a luz acesa, põe aquele cheiro E aquele perfume Se o negócio é brigar, discutir relação Sobe de patamar, por de seu coração eu não vou Eu não vou aceitar, sua provocação não É melhor evitar, pelo sim, pelo não Só pra me enganar Bota o feijão no fogo e para de ferver Tira esse brilho genioso do olhar Que eu cheguei tarde, mas o couro vai comer Só pra me enganar Bota o feijão no fogo e para de ferver Tira esse brilho genioso do olhar Que eu cheguei tarde, mas o couro vai comer A nossa fortaleza, pise qualquer ciúme Então por gentileza, pise qualquer ciúme Deita com a luz acesa, põe aquele perfume Hoje a sobremesa é você Bora no clube Bora no clube Bora no clube Mais uma da nossa história Só te ver E a dor de cabeça pro meu coração Só te ver E o casco de dinheiro perdendo a noção É você Aliança perfeita que eu tanto sonhei Eu sempre te desejo Pode rir Só o dono da dor é capaz de chorar Pode rir Com toda certeza não vou te julgar Aprendi Que na vida a princesa sabe respeitar Só meu sentimento ninguém pode dizer O quanto eu te quero Eu te amo Te amo como ninguém As magmas voam marcando meu rosto Ponto final Azul do meu céu Acima do bem e do mal Acima do bem e do mal Acima do bem e do mal Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver Quero você Quero você Ponto final Só te ver Só te ver E a dor de cabeça pro meu coração Ai meu Deus Só te ver E o brasil E o brasil E o dinheiro perdendo a noção É você Aliança perfeita que eu tanto sonhei Eu sempre te desejei Pode rir Só o dono da dor é capaz de chorar Pode rir Com toda certeza não vou te julgar Aprendi Que na vida a princesa sabe respeitar Só meu sentimento ninguém pode dizer O quanto eu te quero O bem e que eu te julgo Não quer você Te amo como ninguém As lágrimas corram Marcando meu rosto Aponta lá Azul do meu céu Sonho de luz Acima do bem e do mal Vou pagar pra ver Quero você Ponto final Ponto final Azul do meu céu Sonho de luz Sonho de luz Acima do bem e do mal Vou pagar pra ver Vai pagar Quero você Ponto final Só te ver Que a dor de cabeça Pro meu coração Doze por oito Doze por oito Sandrinho Isso aí Doze por oito Tá presente no clube da RDN Rodriguinho Barcelos Aí é internacionalmente Alô Jane Alô Jane A aula de dança aqui é Esquece Tamo junto família Palma da mão Buda também tá presente aí Rogerinho Grande representante do nosso Samba Tudo onde começou Muito bem lembrado Tá presente também Nosso amigo Buda Levanta aí Buda Levanta aí Buda Levanta aí Gente esse cara aqui ó Foi o primeiro cara que deu instrumento Pra gente aprender Na verdade ele deu um bandeiro Pro marreta Que foi o primeiro a ter um instrumento Influenciou muito na nossa história Tá presente também Ela que levava a gente pra todos os pagodes Pra todas as festinhas E ela cuidava muito bem da gente A gente Ela levava danoninho pra gente Levava maçãzinho A gente era bem nozinho gente Uma salva de pão pra Rosângela também Que tá presente hoje Levava não Leva até hoje Leva até hoje Foi a nossa primeira empresária Rosângela RDN te amo E a gente tem que valorizar sempre gente Queria também agradecer Ao nosso escritório A SPK Produções Uma salva de pão pra eles também gente Cuidam muito bem da gente E valorizando sempre A todos vocês que são os nossos amigos Estão presentes aqui hoje Que a gente sabe da nossa luta né gente Cada um sabe da sua luta que tá presente aqui Essa música eu vou cantar pra vocês O meu cachelo tem um quarto só E a minha ante pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá Quem tenta incessantemente alcança O balanço das andanças Aprendi sobreviver Quem tenta incessantemente alcança O balanço das andanças Aprendi sobreviver E da dolorida A balanço das andanças O balanço das andanças O balanço das andanças O balanço das andanças Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo Já acabou que vai tá melhor E da la 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 la… E no balanço das danças De sobreviver E continuando com o Almodão É do jeito que a gente gosta Vamos embora, a palma da mão aí, ó Eu te avisei pra gente não brigar Os cantadores só iam machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensual Eu te falei que ia sufocar Seu ancor não me ouviu falar Vem ter espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e chora 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 Eu te avisei que a vida é o meu jardim E toda fruta precisa de emoção Eu avisei de amor que a vi em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que estava sem a ser E com sem graça ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouqueceram Agora vem que me perdeu e chora Agora vem que me perdeu e chora 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 Mas chora porque a dor Dói de verdade Chora 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 e pede ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o pé Que amargou o pé da solidão Que não valeu não Diz igual que se arrebendeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Bora, bora, bora A pecaria da Bahia Chora 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 Lamento em te dizer Chora Que o sonho acabou sozinho Chora 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 E continuando o pabodão Alô, Olhuntes! Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Violão, mas nem pegou Todo cavaquinho é de azevedo A voz é Roberto Ribeiro E é o mim, compositor Chama Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Uma joia rara Pelé na terra e rodar Dona Ivone Lara Vai, Gê! Uma joia rara Pelé na terra e rodar Vai vadiar, vai! Vai vadiar Junto com a Clementina E a fineza que ensina É Paulinho da Viola Genial Mestre Garcola Marquinho José Ferreira Mandei a Tamarineira Essa é a nossa escola Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Uma joia rara Uma joia rara Jovemina Pérola Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Uma joia rara Jovemina Pérola Vamos fazer na palma da mão Na palma da mão Dona Ivone Lara, vem! Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Uma joia rara Jovemina Pérola Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Uma joia rara Jovemina Pérola Oh, mulher, que é o pagodão aí, ó Vamos no pagode Irma na palma da mão De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé O coração da felicidade é que merece De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Exatamente, tá aqui Sei que é preciso caminhar com muita fé O coração da felicidade é que merece E assim é a nossa história Obrigado a todos vocês Vamos cantar juntos, gente Vou deixar com vocês, hein Vocês Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Tique de tete E lealdade Coisas que cai Me ensinou Seu bom parceiro Seu companheiro Coisas que cai Irma na palma da mão Irma na palma da mão De onde eu venho, todo mundo sabe como é Pode to ligado pro eu proceder Vou vir para a poca Whether Volta para o próprio camarão De onde eu venho, todo mundo com a mãe Corre, se Pega lá do nosso pivotal Eu sou assim Sou guerreiro, guerreiro tem fé Quem é do babado aí segura o cavalo Quem não botou comida no negócio Quem não tá cuidando Tá tomando uma bebida É melhor prevenir Branguinho na área Alô, Branco Ô, meu compadre O coral de anjo, coral de anjo, hein Vem com a gente E aí Saí pra curtir o som E papai do céu é bom Saí pra curtir o som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou Hoje eu tô com o tempo Eu sou positivo Não vai ter virilho Eu vou Na minha, na linha Cheiro de uma onda Sabendo chegar E assim a gente vai Vai fechamento Vai fechamento Nosso nosso Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou Hoje eu tô com o tempo Eu sou positivo Não vai ter virilho Eu vou Com a minha, na linha Cheiro de uma onda Sabendo chegar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou E essa viagem que eu sou Alô, tô aí E essa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Deixa comigo Me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração É o som do tampouco Deixa comigo Me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração É o som do tampouco Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Sai pra curtir o som E quem curte o som do RDN Pega o Sandrinho Oliveira Pega esse achê aí Vamos lá. Lima de alegria, né? Cara, tá bom demais. Sempre é bom fazer um negócio em casa, falei contigo. Né? Gente, se diverte muito, muito, muito. É bom demais. Fica tudo mais fácil. Vamos se divertir, vamos se divertir. Quem tá solteiro no pagode, levanta a mão. Tô solteiro, mas eu tô feliz. Mas só te vamos acompanhar. Eu não gosto de papo puré. Quem come é cegado, não pode dar certo. Se é conquistado, levanta o meu endo. Mas no momento eu quero conquistar. E a unidade tá soltando a ficha. Eu tô preparado. O pagode, o piado, tô preparado. Tô preparado, eu tô. O pagode vai chegar a gente. Chega o pagode. O pagode. Pode contar que eu vou sapar, que eu vou zoar na montiqueira. Hoje eu tô. Vambora. Alô do chinelo. Pode contar que a dorita não vou cantar lá nem a na fogueira. Tô preparado. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. Tô preparado. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. Balança, balança, balança. Pronto pra rodopiar. Tô preparado. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. Tô preparado. Joga a mãozinha na cima, vai. Girou, girou. Tô preparado. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. Tô preparado. Tô preparado, eu tô. Baixe na palma da mãozinha. Pronto pra rodopiar. Tô preparado. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. E essa aqui vai pra amiga, pra vizinha, fofoqueira, hein? Deixa essa gente falar. Ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar. Alô, Cesarão! Vai ficar com ele, mas pensando em mim. Vai dormir com ele, mas pensando em mim. Se tiver com fome, vai ligar pra mim. Vida diamante, não é tão ruim. Vai ficar com ele, mas pensando em mim. Será malar? Vai ficar com ele, mas pensando em mim. Se tiver com fome, vai ligar pra mim. Vida diamante, não é tão ruim. Quer saber? Quer saber? Eu não tô nem aí, por favor. Quer saber? Quer saber? Tô querendo te ver de novo. Quer fazer? Quer fazer? Tô aqui à disposição. Quer fazer? Quer fazer? Tá comendo na minha mão. Deixa essa gente falar, careca! Ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar. Deixa essa gente falar, deixa essa gente falar. Ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar. Então bate na palma da mão. Deixa essa gente falar, ninguém paga minhas contas, ninguém tem direito de me criticar. Deixa essa gente falar, deixa essa gente falar. Ninguém paga mais conta, ninguém tem direito Vai ficar com ele, mas pensando em mim Se tiver conforme, vai ligar pra mim Lida de avante, não é tudo bem A vida morre, a chance é de mim A dor de com ele, a chance é de mim Se tiver conforme, vai ligar pra mim O vida de avante, não é tudo bem O namoro vai rolar, casamento nem pensar Só casado não vai dar, rolamento já avisa Telefone, vou te dar, o de casa vai babar Se quiser celular, pode ligar a conferência O namoro, o namoro vai rolar, casamento nem pensar Só casado não vai dar, rolamento já avisa Se liga aí, ó Telefone, vou te dar, o de casa vai babar Se quiser celular, pode ligar a conferência Eu tenho carinho de samba, frada e vender Mas o compromisso não posso firmar por você Doido, 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 paixão Vai ficar comigo, mas sem ilusão Não prometo, vou tentar Do meu jeito te agradar Se você aceitar Quais momentos de hoje dá Eu vou te levar Eu vou te levar Eu te lembro da jantar Do pacote pra samba Do motel pra se amar Mas a minha família eu não vou largar Mas a minha família eu não vou largar Estrela da paz Eu com o zero do sul Eu não posso viver longe do seu amor Pra gente fugir da rotina Enquanto marcado, esperto na esquina Lá do outro lado, virei namorado No primeiro encontro, te dou uma flor Eu posso soprar quanto vento Eu posso lutar quanto tempo E posso fazer o que for Só não posso viver longe do teu amor Que amor é demais Que amor é demais Lá por causa do assunto Cristina da paz Eu não posso viver longe do seu amor Longe do seu amor Que eu não posso viver longe do seu amor Eu quero você todo dia, a noite inteira Semana todinha, domingo a domingo Janeiro a janeiro Quero só minha, quero teu calor Eu posso fazer juramento Eu falo até em casamento E posso fazer o que for Só não posso viver longe do teu amor Que amor é demais Que amor é demais Lá por causa do assunto Que estrela da paz Pois não sei o que você tem Me dá por favor que eu não posso viver Longe do seu amor Eu não posso viver longe do seu amor Que amor é demais Lá por causa do assunto Lá por causa do assunto Que estrela da paz Lá por causa do assunto Eu não posso viver longe do seu amor Que eu não posso viver longe do seu amor Eu não posso viver longe do seu amor Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Menina Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, velina A festa estava animada Cantou pra rapaziada e encantou A moça que estava parada Com o canto ficou empolgada Entrou na gola de samba e sambou Não viu o vento bater na saia Caiu o chiqueira na galéia Não viu o vento bater na saia Caiu o chiqueira na galéia Seduziu meu olhar Só que viu o ódio até Foi um show de emoção Festa do meu coração Seduziu meu olhar Só que viu o ódio até Foi um show de emoção Festa do meu coração Pega o seu rebotar Tendo de apaixonar Penso de queimar O seu jeito de sambar Fazer um mexe, mexe Cheio de julgação Acabado o som e desce Que poder de sedução Pega o seu rebolado Tendo de apaixonar Pega o seu jeito de sambar Fazer um mexe, mexe Cheio de julgação Acabado o som e desce Que poder de sedução É pagodão, moleque É pagodão, moleque